Fala galera, aqui é o Heiros, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez de volta com Mafia Remake Vamos continuar exatamente de onde a gente parou, deixa eu só ver se eu não preciso de nada A vida tá cheia, não tem nada por aqui, só pra ver se tem aqueles posterzinhos, mas nada no minimapa Eu procuro porque tem vezes que não aparece no minimapa, tem vezes que tu tem que estar no mesmo cômodo Ou pertinho pra ele aparecer, não sei se isso é normal do jogo Olha, parece que você se machucou Ah, se despegue Grande momento, hein? Finalmente você está indo com o pack Escute, eu passei mais tempo com o Don do que todos vocês se juntaram Claro, claro, eu saí na rua esperando até que ele tenha terminado com o seu bairro Se você quiser vir, eu não vou, tá tudo bem, o boss não precisa saber Não, você está indo, o boss disse que você está indo Só que você tem um cara como você está sendo tomado por uma errada Eu não quero que Gates seja mais fracos Por que o Gates está vendendo a Morello? A primeira vez que Gates saiu com esse carro, Morello decidiu mudar os termos O grande cara ele mesmo pôde ele na a cabeça como parte da sua re-negotização Seu cabeça vai ficar mais mais do que se pôde 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 E eu vou contar uma história da Saab sobre o que se pôde se pôde se pôde Ele vai conviver o seu velho que o Morello não pode proteger os mercados Ele vai precisar encontrar um novo comprador aqui E ele já ouviu de um cara chamado Salieri Essa plana é uma b****, Tom Eu já me contei ontem e de alguma forma se pôde pior Ei, e você consegue sair com o boss? E você sabe que é apenas dirigir em lugares? Então, então você consegue... Conversível não é necessariamente carros abertos Só que tem essa dúvida Uma vez eu vi um carro aberto e eu falei Olha! Um carro aberto E o meu amigo disse Não, não, não É um conversível Conversível Tá, todo conversível tem que ser aberto? Tudo bem, era um conversível Mas acho que conversível quer dizer que dá pra abrir e fechar né Bom dia É a minha ideia Ah, eu acho que eu sei que missão é essa hein Acho que eu já... eu lembro do remake Porque eu tava vendo uma comparação gráfica com mods do... do... remake não, do original Eu tava vendo uma comparação do original, é... com mod do original Que deixa ele mais bonito E era nessa missão que eles estavam usando essa comparação Essa missão é cabreira cara, no... no original Se é que eu tô pensando também Esse cenário aqui é muito bonito Achei legal e interessante eles mesmos variarem o clima do jogo por missão Achei bem interessante Tem um bagunzinho de vida aqui É o tipo de cara Parque lá Pauli Bom de te ver, amigo É, você também, Gates Bem... Espero que vocês tenham bom gosto em whisky Eu realmente não sou o especialista aqui Tommy Oh, sim É bom Seu primeiro pagamento Se o Don é impressionado, ele vai financiar mais rents E cada um vai ser maior do que o último Nós vamos todos serão ricos, caras Nós sempre gostamos de fazer negócio Para bons homens como o Don Salieri Por favor, dê-o meu agradeço Por favor, dê-o meu agradeço Sure thing Agora nós temos que concluir essa transação Oh, dê-o, Pauli Não, não Não, não É tudo bem Oh, o que? Eu disse, nós temos que fazer isso parecer como um proper robbery Mano, as coisas vão ser loucas quando eu estiver com essa cidade Ah, não se preocupe, amigo Com toda a carne que você está rindo Você vai poder pagar para uma nova Ah Cuidado! Oh, p*** Oh, p*** P*** É, falei que a parada ia pegar preço, né? P*** 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 Não tenho nada para atacar neles Caraca, estou acertando cabecinha Os caras têm uma resistência na cabeça, meu amigo Pegar munição, pegar munição, pegar munição Pegar munição, pegar munição Sei lá Tá bem, hein? Isso não é tão ruim como se parece Agora pegue os caras e pegue Os meus caras vão vir para mim Vá, vá, vá Vá, vá Tanto que vocês se tornarem eles em frente Eu vou estar seguro aqui com o garoto Carlo Estou no cabelo comigo Você sabe que você está morto Tommy Veja mais deles Essa coisa não está terminando Vá, eu vou voltar você Ah, eu só queria que eu tivesse a oportunidade de pegar um pouco mais de arma, saca? De trocar essa arma aqui, primária Por uma ou outra do cenário, saca? Só queria isso Ou que pudesse escolher qual seria ela, então Caraca, acertei na cabeça, mano Peguei um cara novo Esses caras estão me Asréis são muitos Esses caras estão me Tenho luckily Controle Passou na mira, a gente atira Deixa eu ver Aqui Ah, cadê a coroa que eu falei? Tem que pegar Aham Olha o cenário Bonitão Vamos lá Vamos lá, a gente vai limpando setor por setor Caralho, o cara não morre, mano Tá, mas por onde eu entro? Aqui Desculpa aí Eu não paro de pensar que pode ter alguma coisa ali em cima Tipo, ah Não tem Isso vem de outros jogos Good night Say good night, punk Good night Have a good night, sir Aham Sabia Espera lá Que eu vou pegar primeiro a granada Nunca se sabe Vida todo cheio Vamos lá Tchuk-a-tchuk-a-tchuk-a-tchuk-a-tchuk Olha a Jane Aham 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 Espera Nada de apavoro A gente não chegou aqui apavorando Ah, eu não sei, mano Apesar dessa arma ter pouca munição É, ter pouca munição, não Ser meio desestabilizada Ainda assim, ela é muito boa Mas eu queria ter as duas Eu queria ter essa e a outra Não precisava da pistola daí Mas tá bom É o que eu sempre digo Pistola sempre salva vidas Muito bem A gente vai ter que ficar defendendo Esse é o parto da pistola Ela pode ser atirada do carro Você pode atirar com ela do carro Atropela Vai, vai, vai O limitador não tá nem ligado E o carro não consegue passar do bagulho Aparentemente se eu ficar apertando o F Ele vai um pouquinho na velocidade de volta Mas ele não Morreu Nossa, mano, o bagulho tá... Achei que podia ir o teto junto Oh, teto Bagulho, poste Nossa senhora, que doido Será que o bagulho tá quase no fim, mano A vida do carro Aí, ó Puta que pariu Mas ele durou pouco, né Parece Sei lá Como a perda O Morello ouviu sobre o meu negócio? Todos os tipos de bifos nessa cidade Por agora Vamos levar os bifos Para a casa E tentar não morrer Tchau Tchau Será que se eu destruir ele do lado ali É... Dá dano no cara? Matei o atirador Tem que focar em matar o atirador Tem que focar em matar o atirador Tem que focar em matar o atirador Tô muito longe dele, velho Tem que pegar... Hã? Tem que ficar mais perto Só que ele tem que me esperar também, né Fila da puta O cara já tá metendo bala nele lá na frente Quer ver? Fila da mãe Aí, ó Muito longe Muito longe Muito longe Muito longe Mas acho que não tá baixando a vida ali Nossa senhora O cara morreu Eu acho que nós perdemos todos Obrigado por isso Vamos ir para casa Ver o que nós temos Eu quero dizer Eu sei que isso não ia para o plano, mas Nós conseguimos o bifo Sim Mas hoje Eu e você Vamos beber um monte Eu acho que nós ganhamos o bifo O cara todo destruído Parece que é um 38 O garoto de Morello se acertou com você? Sim, Bosch Nós nos cuidamos O que é o garoto de Kentucky? Ele levou um chão para o pão Mas, uh Ele é um bloqueio difícil E o seu crio Tudo dusted out As soon as we bumped off Morello's hatchet, men Dettin' shop We'll give Gates And his pop Another reason Iced Morello Out of the whiskey business Well, let's see If this hooch Was worth all the trouble Excellente I'll work out the details With Papa Gates But once we're running this Kentucky Brown We'll be back in brass buttons Good work, son I'm proud of you I'm proud of all of you Saluro 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 Donzão Orgulhoso Tá ótimo Capítulo concluído Excelente negócio Afinal, é isso que a gente quer, né? Intermeso 1938 Já pulamos um pouco no tempo Like Salieri Was getting ready To make his move Woken up to it, maybe But then Prohibition ended And a bootlegging business Got knocked on its ass No that fight Number bulls, man Next to nothing It took us a few years To recover But when we did bounce back Boy It was something We took what dough We had from the Moonshine And Canadian whiskey And invested in New records Some of them even legal Construction Restaurants Trucking Dambling We branched out Into everything Except peddling dope By 35 Things were looking up We had good money Rolling in on the regular I had a wife and daughter Sam was running a club For the done Even Polly Had a few records Of his own Wasn't exactly Happy But What do you call it Content Yeah That was it And Cigliari He finally starts Talking about Getting out of Morello's shell Maybe buying our own Cops Our own politicians Hmm That's interesting You think Cigliari Was sourcing Highbinders In 34 Maybe Way Well a few years Back the voice squad Got to judge On solicitation Of a minor Once in the box He started Confessing All sorts Of misbehaving Trying to Get a deal But he copped To taking kickbacks From Morello And Your man Cigliari Playing him off One another Trying to goose To take To take But once Morello Found out He tried To bury The judge's Kids On the beach Still breathing Of course Christ That was The missing piece How's that Morello Was always Winding us out But he never Did anything That might start An all-out war Learning Cigliari Was building His own bench Must have Finally Tipped his scales Because in 35 He hit us With both barrels Bon Appetit 1935 Hey Sami Oh hey Boss What's going on? I'm glad you're here Hey Go Boss You want a Pepe's For lunch But Carla Calden's sick You're for a drive? Sure Boss Bravo I'm already starving You got a piece on you? Yeah Think I'll need it? Eh You know how it is Things with Morello Been a little quiet lately Maybe it's just got me Jumping As all Nunca é demais Né É teu suco Vamos lá Boss Oh Carrão Oh Carrão do cara Oh Carrão do cara Zero a 400 Em 10 segundos Ou não Sai que eu sou o chefe Quer dizer Eu sou Cupert do chefe Não pera Isso ficou errado Sai que ele o manda Eu acho que estamos Misturando com o melhor Tipo Hum Será? Uhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu Anything é melhor Que aqueles grifters Tremendo a chute Antes da 21ª Ah Isso é só o começo Top Eu tenho planos Muitos bons Alguém Alguém Então aqui Aparentemente Ele já tem A filha dele Né Pelo que ele disse Polícia Polícia aí Tá de boa Né Uhuhuhu Desculpa Puts Tomar mais cuidado Que? Relaxa Fé no pai Ok Eu estou Claro que eu estou Eu, Sam e Pauli Nós ainda estamos Realmente Temos 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 Há algumas vezes De novo Sim Não sei Eu Eles Os três Se dão Muito bem Né Cara Sam Pauli E Uhuhuhuh Polícia O Sam, Pauli E o Tommy Se dão Muito bem Tá bem Né Não tem Nenhuma Desavença Na família Até o Frank Dava Conselhos Bons Pra eles Direto Né Pra tipo Cuidar Da 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 vida Deles Não gastar Tudo em Bebida Bá 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 Apesar De que Frank Traiu E tudo Mais Oh Mais Vim Ei Mais Vim Por favor Quickly Você vai Adorando Este Vim É Tonsolieri Bem-vindo Bem-vindo Bom Ver Pepe É Ei Vem Nosso Guest Acabou O que está no menu hoje? Minha mãe Ela seria tão honrada Se você experimentasse Sua capanada Excelente Bravo Bravo Bene Deixa eu te dar um chão Para você Sim Por favor E para beber Chianti Estou salvando Isto apenas para você Sim Bem-vindo Bem-vindo Ok 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 infectious Ok 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 Eu não quero que você faça um erro que nós não tivéssemos. Para você, e para você. Pepe, a meal, é uma peça sempre. Muito graças, Don Solieri. A frase de você, é me engança com alegria. Você não chamou eu gourmet se você sabia o que eu tinha para o suprar. Ahahahah! Get down! O que diabos? Morello! Bastard, não poderia ter me acabado o meu vinho. Ei, Solieri! Come out of there and we'll make this quick. Smoke em out, Joe. Vamos lá. Caralho, cuidado! Caralho, cuidado! Caralho! Martin, realmente. Um dos anos já consegui burrosa de fora. Pode demorar. Não é muito rápido Nós vamos combinar esses garotos Eu vou mantê-los entretenidos enquanto você saiba de trás e circula em torno Você é seguro, boss? Coloque eles todos, Tommy Não um de eles vai embora de noite Ok, boss Cuidado Tom Fique rápido Ninguém vai pra casa hoje a noite Tô achando que eu tô brincando Eu peguei ali Arrumar aqui minha mão Vamo lá, pegar tudo que eu quero Não tinha visto você aí em cima Tem mais alguém aqui em cima Ou não em cima Nossa Onde que é? Ah, é aqui O Angelo está chegando pelo alívio Agora Eu acho que a granada ia ter mais efeito nos carros Será que é tipo um explodir o outro? Eu acho que a granada ia ter mais efeito nos carros Será que é tipo um explodir o outro? O carro do Salieri já tá só o pó da gaita, né? Com mim Não, Salieri Boss É claro O município é pra caralho Você realmente vai salvar a minha assa, Tom Temos que ir, boss Os policiais vão estar aqui em breve Eu preciso de um minuto para pegar minha sangue Não Deixe-me voltar para a barba Não 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 para a barba Vamos ver o Carl Esse filho de louco Vava onde eu ia ir hoje E ele te chama de doença Ele te enfatou Ah, oh, oh Para nós, Tom Você poderia ter termido morto Sim, eu sei, boss Carlos se descançado com uma dame de Holbrooke Vamos ver o que ele tem que dizer sobre tudo isso Oh 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 Então vamo Que desgraçado Estou tentando me matar e matar o chefe! Claro, rapaz. Não acredito que esses bastardos são de brasa para destruir meu carro. Tinha de ser o Carlo, não é? Seu papo era forte com o Morello, logo quando começamos. Affle não cai longe do árbitro, hein? Eu sonhei em seu funeral. E com seus filhos, eu vou rir de novo. Sua mãe já é uma filha, Tom, e agora ele vai fazer ela soltão até o dia em que ela morre. Por quê? Algumas doutorbyas doutorbyas, e meu futeiro do seu rosto. Você sabe o que? Estou feliz. Estou feliz que isso aconteceu. Estou pegando outro rato, e finalmente vamos para as matrasas com o Morello. Hoje é o dia que derramenta. Claro que parece. Você levou um cara, dê-lo um lugar na sua família. Dê-lo respeito. E agora? Ele deve ter feito tudo. Se ele fez isso, o que mais ele fez? O que mais ele fez? O que mais ele fez? O bêbado? O bêbado? O bêbado? O bêbado? O bêbado? Ele deve ter feito tudo. Ele deve ter feito tudo. Viz, por que deixe-me ir primeiro, hein? Garlo talvez tenha esperando por nós. Não, Tom. Minha face vai ser a primeira e última coisa que esse bêbado já viu! Eita! Eita! Bora! Nossa, já tem um monte de gente esperando ali! Ou não? Não, não é não! Bota aqui, seu otário! Tommy, por favor! Eu posso explicar! Pensem sobre isso, Tom! Por favor! Deixe-me falar com o boss! Eu posso explicar tudo! Tommy, você tem que saber! Rolo! Ele estava a matar a mãe! Eu tinha que fazer! Eu tinha que! Ele ainda está vivo? Não sei. Agora estamos certos! Ei, Sergio! Como você está? Claro! Quem é isso? Ei, Gordi! Ei, Gordi! Como você está? Ei, Gordi! Como você está? Eu reconheço você! O que ele faz? Você disse que você estava fazendo algum problema com o dox, certo? Sim? Não sei o que eu não posso lidar. Sim, eu fiz um pouco sobre isso. Esse assalou está planejando a strike. Strikes não é bom para o negócio. Você não quer dizer que você não quer chamar para ele, certo? Sim. Então, eu decidi que a União precisava mudar de liderança. É isso aí com você? Claro! Sim. Sim. Agora... O que é essa coisa? É por isso que eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou ainda vivo. Sabe! O que aconteceu? Estou aqui. Estou mais conhecido com você. Ele está morto. Estou morto. Estou morto. É. para um conversa com o Carlo. Estou em assustado com a futebol. Eu nunca vi ter visto nada assim. Então, eu não tinha visto que o color was there. Ficou dammit. Eu nem me ouviu. Vai ter uma guerra. Eu disse para você. Nós já estávamos a guerra desde que o Pupone. É só no open agora. O que você quer que eu faça? O que é isso? Capítulo concluído. Bom apetite. A rivalidade entre os dois está a flor da pele, né? Feliz aniversário 1935. Feliz aniversário pra você. Olha aí, rapaziada. Você vê que agora a galera está toda armada? Eu vou direitinho. Sim, é a guerra, Tom. De hoje, estamos na guerra. A partir de hoje, estamos em guerra. Vamos lá falar com o Dom. Vai rolar a reunião. Olha, mano. Caraca, está tudo armado aqui dentro agora. Nozinhora. É bom que dá pra ver a quantidade de arma que tem, né? No jogo. Tem até as faquinhas ali. Nunca usei. Taco. Olha, que doideira. Caraca, até aqui em cima. Olha aí, galera. Vocês não estão se divertindo muito não, hein? É, não vamos falar que foi nóis, né? Eles estão fazendo as paradas lá em cima agora. Cavalos, me lembra a cena do Poderoso Chefão. Tá, vamos lá. Vamos explorar muito não. Eu queria explorar os outros lugares. Por que que ali dá pra entrar e ir no outro não? Deixa eu ver. Vou explorar. Foda-se. Ah, comidinha. Tem um jornal, mas não dá pra ler. Tem um jornal, mas não dá pra ler. Isso. Mas primeiro, temos que el consistency. Morello's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off, so we need to scare them into abandoning Morello's sinking ship. We bump off the right digit. The rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the pine box is this asshole, Galati. The counselor still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ. Esse cara já nos entregou a fita desde 1932. Deixe-me cuidar de ele, boss. Por que você acha que você está aqui? Ele tem tudo tudo figured out. Counselor está festejando seu bairro com um grande chindig na steamboat. Puxando todos os estados. Boas, braços, ferramentas. Ele até deu uma conversa para a pressa. Que tipo de segurança? Só um detalhe normal. Um cara com os roscos. Nome de outros fãs irá fazer dito para proteger aquele cão de mal. Ok. Eu vou conversar meu caminho para a festa. Put duas em sua cabeça. Slow, Junior. Galate é corrupto. Mas ele não é estúpido. A crew está procurando todos os que vem ao bairro, então você não pode ser carregado. Então, o que? Um... Throw ele overboard, se vê se ele pode ir para o bairro. Não vá ficar criado em mim. Você ainda vai para o bairro, por favor. Quando você chegará para o bairro, você faz para a cabeça. Nós temos uma janitora para o bairro, e ele está plantando um revolver no bairro. E aí você só acolá-se. Mingle. E tenta não se pareça como um Hatchet Man até o Galate faz o bairro. Você espera para o bairro começar a conversa, e apenas então você colocá-se entre o bairro. Você quer que seja feito em público para o bairro. Claro. Mas você tem uma plana para voltar para o bairro? Sam e Paul estão trabalhando com o bairro. Você conversa com ele lá, e eu vou enviar você sobre os restos dos detalhes. Ok. O bairro está terminado, boss. Você não tem que se preocupar sobre ele depois de noite. Eu não confio, Tommy. Boa fortuna, Tom. Porra, o bagulho vai ser limpo, viado. Estou na vibe. E aí, irmão? Então vamos lá. O bagulho quer que seja feito em público. O cara sentiu a pressão do bagulho. Vamos lá, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Nem é por aqui. Costumo de entrar nessa sala. E aí, rapaziada? Só de chapéuzinho. Dá para sair por aqui mais, não? Tem que sair pelos fundos, né? Você viu? Antes a gente saiu pela frente ali. Pá. Agora é só. Ou não? Eu estou doido. Acho que eu estou doido. Enfim. Cadê? Veículos. Eu não posso pegar? Ah, posso sim. Só que não apareceu HUD nenhum. Aparentemente, todo carro que eu pego e venho para cá... Ele fica. Olha lá, ó. Até a motinha. Então, ou todo carro que eu pego, ou todo carro que eu pego e venho para cá. Eu acho que é todo carro que eu pego. Temos 11 veículos agora. Esse é bonitinho, cara. Esse é quase igual, né? Para mim parece a mesma coisa. Esse eu lembro. Vamos de motinha? Faz tempo que eu não pego a motinha aqui. Só que a motinha tem que ser ligada com o limitador, cara. Porque senão eu não consigo dirigir, não. Ela é muito rápida. Eu bato muito. Ela não tem uma dirigibilidade tão legal, mas eu acho que dá para entender. Ela é muito pesada, mas é por causa do tempo dela, né? Tipo, essa moto, ela é pesada, né? Mas a dirigibilidade dela parece que, tipo assim, ela está num eixo só e, tipo, quando você vai para o lado do ponto ela meio que dá uma curva, sei lá, mano. É meio estranho, saca? Tipo, parece que eles não se atentaram tanto ao detalhe. E, afinal de contas, é só um tipo de moto que tem no jogo inteiro. Mas... Tá bom. Vai. Para o primeiro Mafia que tem moto, tá ok. Mas só ok. Não que eu tenha muita experiência com motos, né? Afinal, as únicas que eu pego em jogos aqui, eu acho que foi no GTA. Eu não lembro de outro jogo que tenha moto que eu tenha pego. Não estou lembrado agora. Não de cabeça. Vou chegar de moto no bagulho? Sacanagem. Vou colocar lá em cima, vai. Bonitinho. Alguém aí sabe se tinha moto no Mafia 1? Eu acho que não. Nem no Mafia 2 tem moto. Nem no 3. Mas se tinha, por que será que retrocedeu? Vamos lá. Encontro Sam. Caralho. Caralho. O legal do jogo é isso que eu disse uma vez já. Tipo, ele vai trocando a roupa. Então, tipo, tu não enjoa da aparência do cara. Porque ele sempre tá com roupa nova, um paletó novo, uma parada assim. Ele vai, conforme ele vai crescendo também, né? Na Mafia. Exigências de segurança do Gilot. Eu até agora não sei se lia assim. Gilot. Acho que sim. A quem interessar possa... Escrevo em referência ao meu próximo evento a bordo do Lost Heaven. Lost Heaven Queen. Hoje fui avisado acerca de um potencial ameaça ao meu bem-estar. Portanto, levarei minha própria equipe de segurança para a festa. Como é que ele sabe? Também espero o seguinte. 1. Somente os portadores de ingressos serão permitidos a bordo. 2. Sua tripulação não será admitida na área do bar. Vou transitar apenas entre meus amigos mais íntimos. 3. A tripulação de Lost Heaven Queen precisa ficar atenta a comportamentos suspeitos. Roberto Gilot. Então tá assim então. Então tá duvidando de mim. Logo eu. Dinheiro. Não, não é dinheiro não. É revista. Quantas revistas será que eu tenho? Ó aqui então. Esse é o... É o Heaven? Delfine. É a bela Delfine. Acaba. Muito bem. Deu um desconect no HD ali. Mas eu acho que já tá tudo bem. Ah é aqui né. Putz. Tem que escrever ali na porta. Colocar ocupado. Daí ninguém vai ali ver. Olha como é que ele ficou. É o Kiko. GENTALHA! GENTALHA! Tô doido pra meter a porrada em alguém. Pra fazer o GENTALHA. Quando você vai de algum caminho pela água, Fica a arma. O janitor lhe colocou no bairro. Claro. Então vai lá no bairro. Espera para o GALATIC. E põe-lo quando ele está pronto. Como eu saio? Põe-lo. Tem lancha aqui? Ou eu não vou nem dirigir? Tem lancha no 3, né? No Mafia 3. No 2 acho que não tem nenhum veículo marinho. Não. Tem certeza que o diabo vai matar o GALATIC. Estão saindo do bairro? Ele vai precisar de um anjo guardião. Então... Ele não precisa de nenhum anjo guardião. Ele tem a gente procurando ele. Ei! Você está quase pronto? Sim. Estava indo limpar as bairros. Eu ouvi alguns vendedores compreendendo. Você está voluntário para limpar as bairros? Ha! Qualquer coisa. Você tem uma bairro ali. Veja todos os bairros. Beleza. Olha a cidade toda. Olha que bonito. Eu não te conheço de algum lugar? Não. Eu não acredito. Eu sinto que eu te conheço. Você estava com a União, talvez? Desculpa, amigo. Eu sou de fora da cidade. Irmão. A gente para a tripulação sobre o zelador. E aí, galerinha. Vocês viram o zelador? Isso aí daqui. Aqui. Não sei onde eu posso encontrar o janitor. De volta da bairro. O zelador é um zelador no motor. A mesma coisa que sempre. Figures. Obrigado. Para de trás. Ali. Já está marcado. Bom, já tem cura aqui se eu precisar. Caralho, você está bebendo. Caralho, você está bebendo. Eu sei. Se você quiser falar o meu nome de novo, você vai encontrar o meu nome de fora. Entendeu? Ah, sim. Eu entendo. Dado. Isso aí não, hein. Acho que vai dar merda só por causa desse cara. Opa. Andar de cima. Dá para entrar por aqui? O que que é aqui? Banheiro? Banheiro. Aqui. Oh porra. Lembra que eu estou upando a série inteira. assim como o Control em 1440p, só que o YouTube demora muito pra renderizar. Ah, então vem, desculpa, eu tinha esquecido. Vem aqui com o pai. Vem aqui com o pai, vem aqui com o pai. O foda é que o jogo tem a opção de você pegar o corpo, mas não tem a opção de você jogar ele em algum lugar específico. Aí, caiu tipo, por sorte, tá ligado? Mas, tipo, aquela hora que eu tava tentando mesmo, tipo, não é que nem o Hitman, saca? Até porque não é uma ferramenta que vai ser tão necessária, né? Vamos lá, olha que visão bonitinha. Deixa eu pegar aqui, tem a impressão de que eu vou usar. Beleza. Galera, é doido? Tem ninguém aqui. Caixotes de fogos de artifício. E aí, John, espero que você goste de se divertir. As long as o bar está aberto, Counselor. Bom, cara. Você tem um abraço para mim. Sim, bom de ver você, obrigado por vir aqui. Ei, obrigado, todo mundo. Obrigado. Bem-vindo à minha pequena festa, certo? Aguarde os fogos de artifício. Como vocês já sabem, é uma época difícil. Três anos atrás, meu querido filho, Billy, nos deixou. E aí, eu vou viver apenas para eliminar essa doença. Hoje é um dia para celebrar, para o meu 50º dia. E para um futuro mais brilhante, para o Espírito Santo. Os criminos serão dirigidos de cidade. Eles vão derrotar como ratos na água. Obrigado. Obrigado, todos. E agora para os fogos. Ah? Oh, ele é morto! Oh, meu Deus, ele é morto! Você é morto! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu não estou enxergando nada cara, nem sei se o cara morreu ou não. O cara colou... Esse cara ai não morre não. Cara, eu tô vendo uma revestinha ali do outro lado, será que é aqui? Ah, e aqui? Sai! Aqui não dá pra sair. Eu tô vendo uma revestinha aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Nossa, eu tô uma merda pra acertar na cabeça agora, hein? Deixa eu pegar esse aqui. Vamos juntos! Um pouco mais! Vem! 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 Agenda da festa! Robert, convido a você! Uma deliciosa festa de aniversário do Aborto do Lost Heaven Queen. Deu certo, né? Aqui é só uma... Meio que um convite, na verdade, né? Bom, matamos todos ali. OK! Um, meu Deus! E aí, cálculo? Um! Salve-o! Uau! Ah, comecei! Um, dois? Quebra-o que foi. Um, dois? Tudo bem! Ah, porque... Um, dois? Quadro-o, um, dois? Capítulo concluído Feliz aniversário Feliz aniversário pra você Gostei dessa missão Na verdade todas as missões aqui Foi bem da hora até Seu sortudo desgraçado 1935 Bad style Missão de noite As minhas favoritas são de noite O cenário que eu mais gosto He's trying to beat the tree We can make it Master God damn it It looks faster Guess it could be worse, huh? We could be peeling you off the front of the train He just got a good break is all Sergio Morello's always been lucky He was born with more brains than his brother, that's for sure We'll get him, boss No, you tore off this job You're broken mirrors on this one We'll let the guy who killed Galati take a crack Tommy here's got all the politicians scared Maybe he can put Sergio in the ground What do I need to know about this guy? Besides, he's got a lucky rabbit's foot up his ass Sergio is Morello's top earner He controls the unions Which means he controls the docks And attacks everything that's imported into the city We kill him And a big part of Morello's income will be wiped out Any ideas on how to get to him? I don't want to end up in a tree like these two Oh, you're going to scatter his ashes It's a custom job Attach it to the starter under his car He'll be a human torch as soon as he turns the key It's safe to carry? Yes, don't drop it Shake it Smoke near it Yeah, it's safe Boom! Ah! 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 Get it done, Tommy For all of our guys, Morello's killed And for all the money he's taken out of our pockets I'll take care of it, bossy Muito bem, aparentemente vai ser mais uma missão legal Mas o contexto sempre é da hora, né? Dorme não, hein? Olha o cara ali dormindo em serviço Aí galerinha, deixa eu pegar um carrinho aqui Agora aparece o símbolo do carro Falei que eu não tava louco Então o que a gente vai? Eu tô com vontade de andar com esse carrinho vermelho aqui Esse branco também é da hora E o resto é só pé de favela Pode dizer, hein, guys? Relaxa Achei que ia se passar de noite Mas era só a cutscene, né? Do caso que ocorreu aí Perseguição Tentando pegar o irmão do Morello O Murilo e o Capo Mas vamos lá Agora é a nossa vez de tentar fazer o mesmo Imitador Olá, senhor policial Polícia bagará, hein? Depois que a gente acabou matando o político Galieri, galeri, galego, galegão Todos os políticos ficaram com medo, né? Com medo de dar as caras Isso afeta muito O... O outro Dom Afeta muito ele Pelo que eles disseram Isso que a gente vai fazer agora Vai acabar com Uma boa porcentagem dos ganhos ilegais dele Viu um policial já Ué, caralho Tá doido, é? Tem espaço pra dois aí, vagabundo Mais ou menos O pior é que ele vai virar aqui, né? Safado Pronto, virou Bora Hora do show Por algum motivo Eu achei que tinha separação de grama nas ruas Beleza Caraca, mas o cara vai fazer isso a luz do dia, mano Faça silêncio Não alerte a vizinhança Não posso Pular aqui Por trás Acho que também não dá Opa Essas revistas estão legais De boinha Facinho Vamos ver Cabine telefônica Me Puts, não era o carro do maluco Puxa, puxa, puxa Vinnie Eu, 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 eu. Ei, põe isso juntos, Tom. O que aconteceu, aconteceu, não há nada que você pode fazer agora. A sorte do Sergio está saindo. O que, o que, o que você está falando? Sam e Pauli o encontram, ele está no restaurante de Jorge, você precisa chegar lá rápido. Ok. Moleque tem, não tem um pé de coelho na bunda não, tem logo cinco. Caramba, cara. Nossa, que azar, hein, velho. E ainda... Só que isso daqui vai ficar marcado na mente do cara, né. Sempre, aparentemente sempre... Ele faz tudo certo e tudo mais e ele tem o... O que é preciso para fazer as coisas, só que tipo... Assim como o filho daquele, daquele galhete, sempre tem alguma coisa que... Que vem para assombrar ele, tipo assim, né. Que vem para assombrar ele, tipo assim, né. E aí, por favor, valeu? Tem, está tudo certo e tudo bem, né? Não, está tudo bem, né. Tem, está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Agora, vamos! Vamos. O zoião do pôr! Porra! Por que eu tô correndo pra cima feito um doido, mano? Porra! Porra! Rarni, por cobertura! O cara me atrapalhou! Sabe porra! Pô, tem um pôster ali, eu nem precisava tá correndo, tá ligado? Que nem um maluco! Deixa eu pegar aqui Não sei o que que deu em mim não Achei que era tipo perseguição, saca? Porra! 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 Por verdade! Porra! Cerela! 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 Aberta! Tô redaimando Acho que eu tenho que manter uma certa distancia, saca? Eu de moto fico muito vulnerável Mas ao mesmo tempo eu tenho que conseguir acompanhar ele Oxi Falando sobre o Galat Ó, ele sempre deixa o baguizinho né Vagabundo Seu vagabundo Olha os prédio Pior que eu não posso ficar tomando tiro Quero saber onde é que isso vai dar Eita O cara Rebelião Tá tendo discurso ali Discurso não É greve ali E o cara passou por cima de uns 5 já Sai Como tá falando só pra acompanhar Eu vou só acompanhar Mas eu tenho que tomar cuidado Pra não perder o bagulho de rumo Ah Não Eu tô vendo ele ainda Boa Boa Eu não posso bater agora Se eu bater agora fodeu com a missão Não Chegamos no objetivo Não sei Não Acho que não O cara anda pra porra mano Ei 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 O que vocês estão fazendo? E O cara chegou lá e que ia boss mesmo E Como eu queria ter uma outra ermite aqui Cabecinha E 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 Nem Nem valeu ter pego A A cura agora Não Não acerta Não acerta Não acerta Não acerta E Beleza Ah, munição Caralho, tão cantando É o amor Aqui do lado O cara tá empolgado Tá sofrendo, na verdade, né É o amor Muito boa Take your first Péssimo lugar pra ficar Vai, vamos pegar Putz, só tem duas munição antes daqui Vou pegar esse mesmo Tem alguma coisa aqui? Queria que tivesse vida Ah, tem tudo E faz eu esquecer que a vida Não é nada sem você Lembrar? Não sei, os caras tão empolgados na música Eu não sei se tá travando pra vocês No BS parece que tá travando Acho que explodia Morre logo Você é louco Seu bosta Beleza Dá pra vir aqui? Acho que não Eita porra Quase que eu fui escalando no bagulho Ah, dava pra explodir aqui no baú Só não sei porque que não explodiu Tá testando a sorte do cara mesmo, véi É, melhor correr, meu amiguinho Tá achando que é Picky Brinders? Podia ter esperado um pouquinho mais, né? Ah, nossa Eu ia correr pra trás de alguma coisa, não consegui Tinha um cara ali também Putz Carregado o último salvamento Acho que não foi muito longe, não O sobretudo dele muito doido Naquela... no carregamento ali Engraçado que esse cara não sente o tiro, né? Esse que é o mais chato daqui Tipo assim Você dá um tiro... uns três tiros nas costas Que nem eu dei ali Ele só vai... é tipo... ou ele morre... Olha isso, velho Ou ele morre ou ele não sente Tipo, uma coisa que eu achava muito da hora Uma coisa que eu acho muito da hora Nos GTAs, pelo menos atualmente É... é exatamente isso Tipo assim, o corpo é um... é um ragdoll Que fala Tipo... eles misturam física Com... Deixa ele passar Eles misturam a física do jogo com... É... Eu esqueci o nome da outra parada, tá ligado? Mas eles misturam umas paradinhas Tipo, com física mesmo Pra poder... Deixar o bonequinho A cada ponto que você acertar Do corpo do cara Ele tipo, meio que sentir E ter um... um recuo no corpo dele Isso tem mais ainda no GTA 4 Tanto corpos mesmo Quanto os veículos, né? Isso daqui eu via muito... Só que tipo assim, pro tipo do jogo Acho que tá ok Porque tipo... Eu via muito em jogos nesse estilo De antigamente Como por exemplo, o... O... O Madman Era assim Madman Total Overdose Era tudo assim Bom, ainda tem um suporte O que foi pra mim... Ué doido? Tô tentando atirar daí Tu nunca vai conseguir atirar daí Não, doido E aí, bota a cabecinha Não? Ok Tem alguma coisa aqui? Não, tem cura logo à frente, mas não é isso que eu tô procurando, eu tô procurando munição O cara morreu que tava aqui? Acho que morreu Vamos lá Pegar munição Que isso? O cara veio louco Peguei alguma coisa brilhando ali Eu vejo eles! Hoje não Aí Ok Agora adiantou bem Sei que eu tenho que ir lá, mas eu vim aqui só para pegar a muniçãozinha Agora o que que serve isso daqui? Ah o vagão? Ah é para tirar aquele trem? Ah ele vai bater no outro Ah ele vai bater ali Nossa Caralho O que aconteceu? Algum tipo de trem? Caralho 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 O cara é sortudo mesmo, hein? Você não é tão sortudo, bastardo! Você é sortudo desgraçado, capítulo concluído! Crémé de la Crémé! Crémé de la Crémé! Em 1935! Foi um caos por semanas. Os caras contra eles, e Morello, foram mortos. Mas um líder não pode ficar escondido para sempre. Para a Don ter medo, ele tem que ser visto. Finalmente, a palavra chegou que ele ia romper o cover. Vamos ver o que ele vai ficar. Vamos ao nosso show. Nós temos que encontrar ele na rua. Nós fazemos assim. Esperamos fora do theater até o fim do show. Todos esses riqueiros assholes começarem a sair. Aí nós vamos ver Morello e os guerrillas. Em uma coragem. Before they see us coming The theater's gonna be packed And not just with saps There's a good chance the mayor, maybe even the chief Might be there too That's the goddamn point, Tom We kill Norella in public In front of the city's creme de la creme Then they'll all know who's in charge And it doesn't matter if you have a badge or a gavel Or a fat wad of cash in your pocket If you cross Salgari and his boys You're dead Okay, boss We'll get it done Take the machine guns Make sure you don't draw attention to yourself Hanging around outside the theater Keep the choppers hidden Until you spot Marello And then you light them up I wanted to look like that white suit Is covered in roses You got it Sure, boss Como é que a gente vai esconder essas armas aí Ninguém sabe, né Bora Provavelmente eu vou lembrar Eu não sei o que eu vou fazer Se eu vou cortar Aquela parte que ficou fora ou não Ou se eu vou juntar com essa Deve ficar um vídeo um pouco maior do que o comum Mas é isso Já gravamos bastante, cara Gravamos uma hora e quarenta minutos Eu acho Mais ou menos por aí Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo a gente continua A partir dessa missão Tá Lembrando Relembrando Eu tô Upando vídeos no canal do Connect Plays Mostrando Como é que os jogos se saem no meu PC Ele também upa os deles O dele E tem mais um amigo Que tá ajudando a gente também Com esse projetinho Da hora Segue lá Canal Connect Plays Connect Plays E é isso E também tô upando esses vídeos As séries aqui As séries E os vídeos no canal do Connect Plays Em mil quatrocentos e quarenta P Porém Novamente Se vocês assistirem em mil e oitenta P É porque o vídeo ainda tá sendo processado Tá O YouTube ele processa o mil e oitenta P Pra depois processar o mil e oitenta P Mas Assistir em mil e oitenta P Deixa Processado Ou até mil e oitenta P Com mil e quatrocentos e quarenta P Processado Deixa o mil e oitenta P Muito mais bonito Tá Então é isso Um grande abraço a todos Valeus Falows Fui